Quem passa pelas ruas de Itajaí já deve ter visto em algum momento do dia uma figura que já ficou bastante conhecida na cidade. O confeiteiro Lassir dos Santos, conhecido como o chefe da chipa, aproveita os semáforos para comercializar essa iguaria paraguaia que hoje é sua principal fonte de renda. Todos os dias Lassir veste seu uniforme de chefe de cozinha e vai à luta disseminando a cultura da culinária paraguaia para quem vive em Santa Catarina. E esta é a pauta do Viva Voz de hoje que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo, Nicole Zanon. Oi, Nicole. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM e também pela TV Univale. Nós sempre gostamos de lembrar que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. No Instagram e no nosso Twitter, no arroba Viva Voz Univale. E você também pode curtir a nossa página no Facebook e no facebook.com barra Viva Voz Univale. Bom, hoje nós estamos recebendo o confeiteiro Lassir dos Santos, o chefe da chipa. Bem-vindo, então, Lassir, ao programa. Ok, eu que agradeço. Muito obrigada. E ele veio acompanhado de sua esposa, Lucilene Doce. Obrigada pela presença, Lucilene. Eu que agradeço. Bom, gente, a chipa é uma receita aí de origem paraguaia, mas que é muito conhecida no Brasil, especialmente ali na fronteira, né? Mato Grosso do Sul, de onde vocês vêm, né? O estado que fica bem próximo ali, né? Exato. Agora, você já deve, então, conhecer isso, deve fazer parte da infância de vocês, enfim, do cotidiano de quem mora ali naquela região. Mas como é que a chipa passou a fazer parte da sua vida dessa maneira agora profissional também, né, Lassir? Então, eu fui convidado para vir para Itajaí para um trabalho, né? Não convidado para trabalhar, em sim procurar um trabalho. Eu estava desempregado lá no Mato Grosso do Sul e vim para cá, distribuí currículo, tudo, mas as coisas não foram acontecendo como a gente gostaria que fosse. E as contas foram chegando, foram chegando. E eu morava numa kitnet que era de frente a um semáforo, muito movimentado. E a gente já estava na última gota de se derramar o copo. Ou decidia ir embora, ou alguma coisa tinha que acontecer para a gente poder ficar. Então, de repente, eu estava sentado lá na escada, olhando para aquele sinal, e veio a ideia de vender algo no sinal. Não exatamente a chipa. Como eu sou chefe de confeitaria, eu fui eliminando alguns produtos que não poderia vender no sinal. Por exemplo, que não usasse refrigeração, ou que era muito mais perecível. E decidi também sobre um produto que seja a minha origem, né? Que falasse um pouco da minha história, ou do meu estado e tal. E fomos, pensei, poxa, por que não fazer a chipa? Casaria com tudo isso, né? Aí veio a ideia, e eu até propus para a minha esposa, que tal a gente vender chipa no sinal? Aí, de primeiro momento, ela deu aquele, né? Não, você não é louco, você não fez um negócio desse. Ninguém conhece chipa aqui, né? Pensa. É isso que pegou, né? É muita loucura. Pois é, aí teve muita gente que ainda falou assim, pô, você vai morrer de fome, cara. Ninguém conhece chipa aqui. Falei, pois é, aí é que tá. Eu tenho mais de 200 mil clientes aqui, né? Poxa, é um nicho de mercado. Pessoas que querem descobrir, podem descobrir. Exatamente. E assim fizemos, começamos, fizemos apenas 10 pacotinhos, no primeiro dia vendeu 7. Nossa, fiquei muito feliz, feliz da vida. Falei, poxa. Fiquei ficar rico. Fiquei ficar rico. 27, né? Então, assim, tudo começou assim, né? Com essa ideia de vender a chipa no sinal. O pessoal aprovou muito, o pessoal tá aceitando, o pessoal tá conhecendo. Muitos compram por curiosidade, depois voltam porque realmente gostou do produto, né? E o produto é muito feito com muito capricho, realmente. Produtos de primeira, né? Legal. Agora, Lucilene, você mesma disse que achou que era loucura quando iniciou tudo isso, por justamente as pessoas não conhecerem esse produto aqui na nossa região. Mas e agora, né? Agora que tá dando certo, como é que você vê essa aceitação do pessoal? As vendas estão gerando bastante lucro? Como é que tá sendo tudo isso? Eu sempre costumo dizer que toda história tem que ter a emoção e a razão, né? O lacer é emoção. E eu queria ver números, eu precisava de ver números, né? E os sete primeiros pacotes que ele vendeu no primeiro dia, ainda pra mim não eram números. Suficiente. Não, não era. Não me representava segurança pro futuro, né? Mas como a gente tem uma parceria além do casamento, falei, então tá, vamos fazer conta. Vamos ver uma porcentagem, vamos ver o que a gente compra. Vamos procurar preços de matéria-prima, vamos fazer o negócio realmente ser um negócio, né? E assim, hoje eu vejo que a gente começou certo desde lá de começo. Anotava tudo o que produzia, anotava as perdas, né? Que é muito importante. Já fomos cuidando desde o princípio da parte da vigilância sanitária, né? Carteirinha de saúde, curso de manipulação de alimentos, um ambiente bem limpinho. Até pra dar segurança pra quem vai comer, né? A gente sempre costuma dizer assim, vamos fazer o melhor porque é como se fosse pra gente, né? Vamos passar pro nosso cliente essa credibilidade, né? Hoje até é um chargão que ele usa no sinal que é feito com muito capricho. E realmente é com muito capricho, né? Legal. Bom, uma outra característica que foi bastante marcante, que eu acho que faz parte dessa sacada de marketing aí do Lassir, é exatamente o uniforme, né, Lassir? Você vai vender a caráter todo dia, né? As pessoas já conhecem você, né? É, eu não só apresento o meu produto com toda a higiene em casa, né? Que as pessoas não estão vendo, né? Lá na produção. Então, o que eles estão vendo é a minha imagem. Eles estão vendendo a minha imagem, né? Então, é aquilo que eles estão vendo. Então, primeiramente, aquele primeiro impacto é bem vestido, uniforme limpinho, né? É, tudo arrumadinho, de sapato, de calça, de avental, de doma, a toquinha. Sempre limpinho, sempre com educação. É, sempre com educação pra falar com os clientes, né? Bacana. Isso que é a diferença na hora de vender, então. Isso. Com certeza. Agora, Lassir, você não produz só a chipa, né? Pelo que a gente andou vendo em outras redes sociais e tudo mais, vocês também produzem outros produtos alimentícios e tudo mais. Quais são esses outros produtos? Então, como eu disse, eu sou chefe de confeitaria, né? Eu trabalhava no hotel e lá a gente é responsável por coffee breaks, né? Pelos bufês completos, né? E a gente produz tortas, produz salgadinhos, produz doces, né? Pudinhos, quindins, cheesecake, brownies, daí pra frente, né? Broinha de fubá. Broinha de fubá. É um sucesso. Ah, maravilhoso. Então, tudo que se um confeiteiro produz, a gente faz. Macarrons, né? Pastéis de Belém. Olha só, que legal. Então, a chipa abriu o caminho pra outros produtos, né? Exato, exato. É o carro-chefe, né? Legal. Agora, assim, Lacir, pra quem ainda não experimentou, né? Como é que você gosta de apresentar? O que é a chipa? Então, sempre tem essa pergunta, né? Eu já tenho esse bordão que você diz, né? Eu sempre digo que é um salgado feito de queijo colonial, polvilho, margarina, ovos, leite e muito capricho. Esses são nossos ingredientes. E eu acredito que tem uma afinidade total com o pão de queijo, nosso pão de queijo, né? É, o pão de queijo, são os mesmos ingredientes do pão de queijo, mas o sistema de fazer é diferente. Porque o pão de queijo, ele tem que ser escaldado, o polvilho, né? Se ferve o leite com a margarina e escalda o polvilho e faz, se prepara o pão de queijo. A chipa já não. A chipa é um processo direto, né? E pra poder fazer esse formatinho de ferradura que a gente faz, né? O pão de queijo já não se concebe que é uma massa mais molinha, né? Que tem que colocar ou fazer ela em uma bolinha ou se colocar em uma forminha. E a chipa não. A chipa a gente consegue modelar ela. Agora, Lucilene, vocês também têm filhos. Acredito que todo mundo acaba trabalhando ali junto, né? Em toda essa produção. Então, pra ti, Lucilene, como é que é trabalhar em família, né? Essa questão de produção e tá, não sei, separando ou unindo a família com o trabalho? Então, assim, a gente procurou manter o ritmo de empresa, né? Os filhos vieram, hoje eles trabalham realmente junto com a gente, né? Quantos filhos? São seis no total. Opa! Né? Então, assim, uma das filhas trabalha na produção junto comigo. Certo. Apesar de cuidar da parte administrativa, a produção, a maior parte da produção, quem cuida sou eu. Porque aí o Lacer tá envolvido no sinal com os vendedores. Então, eu tenho uma filha me auxiliando na produção e os outros meninos são vendedores. E a gente separa realmente como se fossem funcionários da chipa do chefe, né? Tem comissão separada todos os dias, tudo depois, tudo certinho, né? Pra não se perder. Lógico. A gente não perde essa convivência gostosa da família, né? E a gente teve uma sorte grandona, porque os filhos gostam de trabalhar, não tem medo de serviço. Já vieram no primeiro dia que chegaram em Itajaí, já foram pro sinal. Que legal. Então, assim, eles realmente vestem a camisa da luta da gente, né? Mas é tudo muito separado, né? O expediente é das 7 da manhã às 17, né? Pra quem tá na venda, vai até às 18, 18 e 30. Aí, terminou o expediente, voltamos a ser família. Legal. É tudo bem separado. Lacerio, e quais são os pontos que vocês costumam ficar? Então, de manhã eu fico aqui no Contorno Sul com a Uruguai, né? E tem um outro filho meu que fica um ponto mais pra cima na Uruguai também. Tem ali naquele, quem vem da Marieta pro centro, naquele sinal ali perto do McDonald's. Do McDonald's ali. Sim. Tem lá também perto daquele Milion, né? A menina que fica lá. O cruzamento da Milion Comfort. De manhã. E atrás do Hotel Sandri também, de manhã e à tarde ali. Legal. Agora, tem uma situação que eu acho bacana a gente colocar, porque essa questão de vender nas ruas envolve uma licença, uma fiscalização. Como é que está essa questão, Lacerio? Então, essa questão também, logo na primeira semana que nós começamos a mexer com a Chippa, nós já procuramos uma forma de legalizar, né? Porque a ideia não é burlar imposto, não é trabalhar no incorreto, né? Procuramos a prefeitura primeiro pra ver a questão do alvará de autônomo, né? Pra ele poder vender no sinal. E realmente, existe esse alvará de autônomo, ele já está em processo. Os meninos que foram pra venda também estão em obtenção desse alvará. Todo mundo vai ter essa licença pra venda. Fora essa licença, nós estamos também já providenciando a nossa licença pra indústria e comércio, né? É uma pequena indústria. Nós já estamos fazendo da maneira certa, né? A prefeitura pediu que a gente fizesse um curso junto ao Sebrae. Esse Hebrae tá dando um amparo, assim, magnífico. Que legal, olha. Então, assim, é tudo dentro da legalidade. Tudo certinho. Agora, Lacyr, no mês de março, você esteve no programa da Ana Maria Braga, no Mais Você. No quadro, tem que ir na Ana Maria. Quem escreveu foi a sua esposa, né? A Lucilene. E a Lucilene acabou contando ali um pouco da história de vida de vocês. Contou desde que vocês estavam lá no Mato Grosso do Sul. E também contou sobre o início do relacionamento, quando vocês passaram por algumas dificuldades também até pra conseguir colocar a comida na mesa, né? Então, quando que foi que essa situação financeira de vocês começou a melhorar? Foi justamente quando vocês vieram pra cá? Como é que foi tudo isso? Ou foi depois da Ana Maria, né, Lacyr? É. Existiu várias etapas de dificuldades, né? Não foi só essa. Aqui, depois que nós viemos pra cá, nós tivemos uma dificuldade muito grande, né? Mas existiam várias etapas, né? Quando nós se conhecemos, quando nós fomos morar junto, quando nós se casamos... Quando os filhos eram pequenos, era mais difícil. Então, assim, teve várias etapas. Como nós dissemos na reportagem, por exemplo, nós falamos que foi realmente o que aconteceu, que às vezes a gente deixava eles comerem primeiro que se sobrasse e a gente se alimentava. E aqui a situação ficou, assim, ruim. Só que não tinha todos, não estavam todos aqui, né? Mas era aquele pico de que ou fica ou volta, né? De início vieram só vocês dois? É. Exatamente. Foi só eu e ela. Então, assim, a situação, nós viemos pra ver o que ia dar. Se não desse, a gente ia voltar pra casa. Mas, assim, naquela decisão de que fica ou volta foi que deu a ideia do sinal. Então, assim, hoje, graças a Deus, as coisas estão dando, estão melhorando, né? Só pegando uma ponta na resposta dele, eu acho, assim, foi até um pouco mais além, né? Quem ficou, ficou na expectativa de que nós dessemos certo. Então, assim, pesava muito pra gente a responsabilidade de vir, não fazer sucesso, que não é essa a ideia. É trabalhar, é conseguir dignidade de vida, né? E é bem isso, é dignidade de vida, pra poder buscar os filhos que ficaram nela ser e os meus irmãos, né? Então, assim, tudo isso tinha um peso. Se eu tive vontade de voltar, de não fazer chip, claro que eu tive, muitas vezes, né? Mas pesou muito essa responsabilidade na vida do outro que ficou. Bacana. Então, tem tudo isso envolvido. Muito legal. Gente, a gente tá aqui doida pra experimentar, porque vocês que estão acompanhando na TV, eles trouxeram vários pacotinhos de chipa. Mas a gente vai fazer um intervalo, voltamos a falar já já com o Lacer dos Santos, com a Lucilene. Daqui a pouco tem mais. Já estamos de volta com o Viva Voz. No programa de hoje, nós estamos recebendo o confeiteiro Lacer dos Santos, o chefe da chipa, que é bastante conhecido aqui em Itajaí, e a sua esposa, a Lucilene Doce. Bom, estamos aqui, né? De frente de uma caixinha lotada de chipa. Ô, Lacer, dá pra contar a receita pra gente? Dá pra dizer pro pessoal que tá acompanhando? Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Inclusive, tem muitos clientes que pedem pra mim a chipa, né? Mandam no Instagram, mandam no Face, né? O Whats. Quero a receita, pelo amor de Deus. Então, a receita é simples, né? Eu gosto sempre de dar receitas pequenas, que as pessoas em casa, eles possam dobrar. Triplicar, né? E fazer como querem, né? Eu sempre gosto da receita de 500 gramas de queijo, queijo colonial, tá? São 150 gramas de margarina, a margarina com sal, né? Sempre procurar verificar o sabor do queijo. Se ele contém bastante sal, né? Que verifique pra não colocar muito sal. Que nessa receita de 500 gramas vai 15 gramas de sal, se o queijo não contém sal, né? Três unidades de ovos, leite ao ponto, tá? O polvilho são... Me lembra? Eu não sei a receita grama. São 350 gramas, desculpa. São 350 gramas de polvilho doce. 350. E 150 de polvilho azedo, que total de 500 gramas, que é 500 gramas de queijo. Legal. Tudo bem. Aí estão os ingredientes. É claro que cada um vai se virar, provavelmente vai ficar igual o teu, né? Mas o que a chipa do Lacir tem de especial? Então, tem esse capricho, tem esse carinho, tem essa dedicação de fazer tudo perfeito. São pesado uma por uma, né? São feitas, assim, com muito carinho. Meus netos comem, meus filhos comem. A gente toma café da manhã comendo a chipa e é a mesma chipa que vai pro sinal, sabe? Eu sempre gosto de falar pra louca que eu gosto da chipa de um dia pro outro, né? Quando sobra a tarde, eu deixo bem no saquinho, né? E no outro dia de manhã eu como ela, que eu adoro ela amanhecida. Mas, assim, lógico que quentinha é maravilhoso também. E tudo assado, né? Tudo assado, é. Muitas pessoas perguntam se tem glúten, né? Não tem glúten, é polvilho, não vai farinha de trigo, tá? Então, sem problema algum. Agora, gente, a gente conversava aqui no intervalo, né? Que vocês estão só cinco meses aqui em Itajaí. A gente até conversava antes, a gente achou que era mais tempo. Mas juntos vocês estão há 16 anos, né? Exato. Então, conta um pouquinho dessa história pra gente, assim, desde que vocês estão juntos, esses cinco meses que vocês estão aqui. Então, essa história do sinal parece que vem desde lá do começo, né? Porque nós se conhecemos no final de um baile, lá em Campo Grande, que a noite inteira eu via ela dançando com um amigo da gente em comum, mas, né? Não tinha, acho que não tinha nada a ver. A gente achava isso. Um certo momento, no final do baile, acabou o baile, vamos embora, tá? Eu entrei no carro com o meu irmão, que a gente estava de carona, ele arrumou uma mulher lá, uma namorada e a gente foi junto. E eu sentei no banco de trás. Só que logo que ele saiu da vaga, fechou o sinal. Assim que fecha o sinal, eis que me aparece esse amigo com ela, dizendo assim, amigo, você está indo lá para o bairro? Aí eu estou indo lá para o bairro. Isso, o meu irmão, né? Que eu estava no banco de trás. Ele falou, estou indo. Tem como você dar uma carona para uma amiga minha? Sim. Aí entra essa figura no carro. E daí não largou mais. Ela falou sinal. O sinal é do destino de você. O sinal representa o relacionamento. Sensacional. Pessoal, agora assim, o Lacido, queria que você falasse um pouquinho desse teu envolvimento com a culinária. Você, chefe confeiteiro e tal, você teve formação? Como é que você entrou nesse ramo? Então, uma das partes das gravações lá, que no início que a Ana Maria Braga começou a nossa matéria lá, ela contou bem que foi que meio que de repente, né? Eu comecei na panificadora, eu cheguei numa panificadora quando eu trabalhava numa entrega de revista. Eu entregava revista, que eu sempre gostava de ter meu dinheirinho. Cheguei nessa panificadora e perguntei se estava precisando de auxiliar do padeiro. Aí eu falei, olha, auxiliar do padeiro, não. Mas assim, está precisando de uma pessoa para fazer faxina, para fazer limpeza, para lavar assadeira. E perguntei também quanto que ganhava, né? E já era um pouquinho mais do que entregar a revista. Eu falei, opa, né? E comecei na padaria, no dia seguinte. Durante seis meses trabalhando ali, eu já passei a ser ajudante do padeiro e depois de seis meses já tirei as férias do padeiro. Oxa! De tanta dedicação, de querer aprender, de gostar do que eu... Sempre gostei do que eu faço, sabe? Faço com dedicação e tal. E daí só aprendizado, fiz muito curso, né? Procurei me especializar. Então assim, as coisas vêm acontecendo e você sempre quer aprender, sempre aprendendo. Agora, Lucir, quando vocês vieram para Santa Catarina, você tentou, assim, continuar nesse ramo? Procurou? Como é que está o campo de trabalho aqui na nossa região? Sim, muito bom. Eu procurei, sim. Eu distribuí muito currículo em hotéis, em Itajaí, em Balneário Cambriú, né? E tive algumas entrevistas, né? Demorou um pouquinho para ser chamado para entrevista. Nesse demorado, foi que começou a chipa, né? Nesse intervalo. Começou a chipa, nós começamos a vender, vender, vender. E eu fui chamado para algumas entrevistas. Eu fui nas entrevistas, né? Como a gente já sabia mais ou menos quanto que já dava por mês na chipa, né? Então, já não satisfazia. Não valeu mais a pena, sim. Entendeu? Já não começou a casar, não compensava, né? Então, as coisas foram crescendo de uma maneira que já não... O emprego fixo já ficou em segunda opção. E como é que foi o impacto dessa entrevista que você deu na Ana Maria Braga? Como é que foi esse momento ali? Então, para mim foi uma surpresa que fizeram um sinal, né? Meus filhos ali, tudo. Foi uma emoção muito grande. Eu com muita saudade deles, saudade da cidade natal, né? Então, assim, fiquei muito feliz, muito emocionado. Mas como é que aconteceu isso? Esse contato, enfim? É, foi com ela, né? Foi com a Lucilene. Fala, Lucilene. Você que inventou esse negócio, né? É, ela. Conta pra gente. Na verdade, eu não fiquei satisfeita no início de ver ele indo para o sinal vender. Eu tinha esse preconceito. Eu precisava trabalhar esse preconceito. Legal. Mas eu via também que essa venda precisava decolar, né? Como que decola uma venda? Propaganda, marketing, né? Falei, meu Deus, me inspira. E o que eu faço para poder decolar essa venda? E aí, eu inscrevi ele em vários programas. Não foi o único, né? Mas ele, a história da Chippa foi escolhida em um milhão de cartas. Ah, você mandou uma carta para lá. Mandei uma carta. E aí, em menos de 15 dias, eles me responderam. Olha. Fizeram o primeiro contato. Eu não acreditei. As primeiras ligações que vinham com o código do Rio de Janeiro, eu achava que era do presídio, né? É o que todo mundo acha. Liguei umas três vezes o telefone. E aí, apareceu a logo da Rede Globo lá. E eu falei assim, meu Deus, mas estão atrevidos. Agora estou usando a logo da Rede Globo. E aí, quando eu atendi que o repórter anunciou que era da Rede Globo realmente, que era do programa, mas que eu não podia contar para o Lacer, meu coração quase parou, né? Que legal. Mas assim, foram dias difíceis de esconder do seu Lacer, porque o seu Lacer ficou com ciúmes, que eu mexia demais no celular. Mas nem eu tinha noção também de que tudo isso ia dar esse salto tão grande, né? Se fez diferença na Chippa, muita. Já vinha num crescimento exponencial, mas com o programa nós tivemos um salto de quase 300% de aumento. Ah, que show. Muito bom. Agora, Lacer, para quem quiser conhecer o teu trabalho, né? Tem muita gente que acaba entrando em contato com vocês por redes sociais também, né? Pelo menos. Como é que é toda essa interação? Então, nosso escritório fica nas esquinas de Itajaí, né? Todo o pessoal das cidades vizinhas, a gente vê placas de Brusque, de Gaspar, das cidades vizinhas, né? Não vou citar nomes que são mais de, se eu não me engano, 300 cidades no estado, né? Mais um pouquinho. Que a gente não conhece, né? Mas, assim, as pessoas que querem degustar essa iguaria, nossos escritórios são as avenidas de Itajaí, né? E tem um... Tem novidade, né? Tem. Opa! Essa semana nós conseguimos mudar para o nosso ponto, para a nossa fábrica. Uau! É assim, o processo não era o que nós queríamos, mas o processo de produção foi aumentando, a demanda foi aumentando e aí nós fomos obrigadas a sair de dentro da nossa casa, né? Porque até então a fábrica funcionava na cozinha da nossa casa, né? Mas, assim, graças a Deus a gente já tem um ponto fixo, né? A gente já tem um endereço. Que legal! Vai ser só fábrica de início, né? A gente não vai abrir loja, vai continuar nesse perfil da venda dos chefes no sinal, né? Esse padrão, por enquanto, a gente ainda quer manter. Legal! Gente, aqui, ó, para quem ainda não conhece, quanto custa a chipa? Fala um pouquinho dessa parte, Lucilene, esqueci. Então, hoje... A nossa chipinha, ele vem, assim, num pacotinho identificado. Vem com quatro unidades. A produção é feita de manhã e à tarde. Nunca você vai comer chipa à tarde, feita na parte da manhã. São duas fresquinhas. Sempre fresquinhas. São duas produções por dia, né? São quatro unidades por cinco reais. Bacana! Eu acho, assim, estar dentro de um preço que todo mundo pode pagar, é interessante para a gente, é interessante para quem consome também, né? E, assim, em todas as esquinas, está lá os meninos a caráter. Se não tiver de chefe, não é a chipa do chefe. Boa! Exato! É uma boa dica! Tem que estar vestido a caráter. Hoje não é só menino. Hoje a gente já tem meninas. Legal! Tem uma nora, tem uma filha e tem mais uma nora chegando para poder engrandecer o nosso time. Que legal! Tudo bem! Então, assim... E o endereço de vocês nas redes? Como é que as pessoas acham vocês? Hoje a gente está providenciando a nossa página, né? Essa semana deve estar saindo a nossa página. Vai ter só Face por enquanto, né? Foi proposto o YouTube, mas por enquanto ainda não. A estrutura não cabe. E o WhatsApp, né? Que tem o telefone já na etiqueta da chipa. Vocês estão aceitando encomendas? Sim, estamos aceitando encomendas. Quer deixar o telefone para a gente aqui, então? Quero! O telefone para contato hoje é o 4799-312-668. Com a Lucilene, porque seu Lacer não consegue atender telefone. E outra, a gente também está fazendo chipa congelada, tá? Entregando chipa congelada também. Você pode assar no seu forninho. Quando você faz o seu cafezinho, ela está no forninho lá, é 15, 20 minutos. Você pega a chipa quentinha dentro da sua casa. E já tem um lançamento, que hoje nós temos também a chipa com goiabada. Nossa, o negócio está ficando bacana. É uma chipa recheada com goiabada. Vai vir outros sabores, né? Mas, por enquanto, é a congoiabada. Que legal. Pessoal, muito obrigada por terem vindo. Adorei conhecer a história de vocês. Vou conhecer a chipa já, já. Vamos experimentar. Muito legal. Obrigada pela presença. Conversamos, então, com o Lacer dos Santos, o chefe da chipa. E a esposa dele, a Lucilene Dolce. É isso. É isso. Agradecemos. Obrigado. Muito obrigada. E muito obrigada a você que acompanhou o Viva Voz no programa de hoje. E até o próximo. E até o próximo.